Hoje vamos falar sobre essa mini lanterna de cabeça que possui um sensor de movimento para acendimento automático sem a necessidade de você apertar nenhum botão. Acompanha aí! Fala pessoal tio Chico na área mais uma vez trazendo para vocês aqui mais um produto hoje vamos falar sobre essa mini lanterna de cabeça quem já acompanha nosso canal já trouxemos um review de um modelo bem parecido com esse daqui só que nós encontramos esse modelo que ele tem algumas melhorias e eu resolvi trazer esse review aqui para vocês então se vocês adquirirem essa lanterna dentro da caixa vocês vão encontrar a mini lanterna de cabeça vai acompanhar também um elástico de fixação esse elástico ele possui uma regulagem de circunferência se você precisar utilizar por exemplo ele num capacete você pode deixar no máximo ele vai se adaptar em qualquer modelo ou qualquer tipo de capacete se for utilizar ele direto na cabeça e pode deixar ele um pouco mais apertado você consegue fazer o ajuste aí de circunferência e vai acompanhar também um cabo USB para você recarregar a bateria vou mostrar aqui todos os detalhes dessa lanterna na parte da frente nós temos um LED XPG de alto brilho esse LED XPG ele é um lançamento de mercado ele tem uma potência real de 600 lumes em volta desse LED XPG nós temos uma sequência de LED COBE é um LED de alto brilho nós temos aqui 16 LED COBE esse LED COBE ele é mais para uma iluminação um pouco mais ampla um pouco mais aberta você precisa iluminar uma área próximo você tá fazendo alguma atividade ou fazendo alguma manutenção você precisa iluminar uma área bem grande você precisar de um foco muito mais fechado mais centralizado você utiliza o LED XPG que é o LED central na parte de cima nós temos dois botões aqui de comando primeiro botão para ligar e desligar e acessar as funções o segundo botão é para ativar e desativar a função aí do modo de sensor que você consegue ligar e desligar passando a mão na frente da lanterna na lateral que nós temos uma proteção quando você abre nós temos uma entrada micro USB para você recarregar a bateria então carrega a bateria através de um cabo USB pode utilizar um carregador celular ou carregar em qualquer porta USB de computador na outra lateral temos um grande diferencial que não tinha no outro modelo que é o medidor de bateria então através desses quatro LEDs você consegue ter uma noção da quantidade de bateria que tem dentro aqui da lanterna quatro LEDs acesos indica 100% de bateria apagou ficou só o último LED piscando indica que já tá no finalzinho tem mais só alguns minutos aí para que você tenha autonomia na parte de trás temos o trilho aqui onde você vai encaixar o elástico de fixação e esse mesmo trilho possui uma regulagem de ângulo você consegue baixar e levantar mudar o ângulo aqui né para iluminar às vezes você tá precisa ficar olhando mas precisa que ele fique um pouco mais para baixo você consegue mudar esse fogo aqui para baixo e não chega a ficar muito baixo ele fica mais no máximo esse ângulo aqui é o máximo que ele vai ficar mas já é uma regulagem muito boa aí para você conseguir utilizar sua lanterna de uma melhor forma para ligar e desligar a lanterna bem simples apertou o primeiro botão liga o led XPG na potência máxima 100% de luminosidade apertou mais uma vez vai para uma função mais econômica 50% de luminosidade mais uma vez vai para a função strobo apertou de novo ele entra nos led cobi 16 led cobi de alto brilho você vê que é uma iluminação um pouco mais aberta e apertou mais uma vez vai para a última função são 8 led cobi ligado só que na cor vermelha ele fica sinalizando essa função de sinalizador você pode utilizar por exemplo essa lanterna fixada na parte de trás da sua cabeça você for utilizar por exemplo para pedalar pode utilizar como uma lanterna traseira aqui no seu capacete ou se você faz caminhada ou corrida na rua você pode utilizar aí na parte de trás e você consegue fazer suas atividades aí conseguir sinalizar para você correr com um pouco mais de segurança e para você ativar a função sensor de movimento é só apertar esse botão aqui ao lado ele já ativa a função sensor de movimento fica um led vermelho aceso aqui na frente e a lateral já sente também o medidor de bateria bem simples passou a mão na frente ele já liga a lanterna passou de novo ele desliga tá o sensor é bem sensível e você consegue ligar e desligar de uma forma bem fácil é essa função ela serve se você tá fazendo por exemplo alguma atividade que você tá com as mãos ocupadas você tem a dificuldade de você ficar toda hora apertando o botão e achando a função então você consegue fazer o acendimento passa na mão tá se você tiver com a mão ocupada até o braço mesmo você consegue ativar essa lanterna é ativar essa função só passando na frente e se você não quiser mais utilizar essa função você aperta aqui para desligar ela para de funcionar é uma função para facilitar o uso da sua lanterna tendo em vista que é uma lanterna de cabeça sobre o peso dessa lanterna somente a lanterna ela pesa em torno de 49 gramas a lanterna com o elástico pesa em torno de 59 gramas não chega nem a 60 gramas é bem leve só para vocês terem noção esse boné que eu estou utilizando ele pesa 90 gramas então essa lanterna é quase 50% do peso de um boné convencional você nem vai perceber que você vai estar utilizando essa lanterna aqui vamos falar então sobre a autonomia bateria interna recarregável via USB na potência máxima que é o LED XPG ligado aí com 100% de luminosidade a gente conseguiu em torno de 4 horas e meia a 5 horas de autonomia na potência 50% de luminosidade a gente conseguiu em torno de 6 horas e meia 7 horas de autonomia e na função LED COBE 16 LEDs de alto brilho a gente conseguiu 20 horas de autonomia então a gente vai ter uma autonomia em torno de 5 horas até 20 horas de autonomia com essa lanterna aqui recarregaram via USB sobre proteção essa é uma lanterna 100% resistente a água ela é uma lanterna totalmente vedada totalmente lacrada ela tem uma proteção IPX4 isso significa que você pode fazer suas atividades aí na chuva ou então em algum local que vai ter respingo de água a única coisa que você não pode fazer é mergulhar essa lanterna que ela não tem uma proteção aí para você conseguir mergulhar com ela vamos fazer o teste agora no local totalmente escuro para vocês terem noção do que é o LED XPG ligado na potência máxima e também do LED COBE 16 LED de alto brilho e também do LED COBE 16 LED de alto brilho como vocês viram uma potência muito boa mesmo sendo uma lanterna bem pequena e compacta vai ter uma iluminação muito boa você pode escolher entre o LED XPG com foco mais centralizado que vai ter um alcance maior ou então o LED COBE que vai ter uma iluminação mais ampla mais próxima aqui do local onde você tiver utilizando a lanterna e antes de eu terminar esse vídeo só vou fazer uma demonstração de como que faz para instalar esse elástico quando você receber essa lanterna esse elástico ele vai vir fora da sua lanterna deixa eu estar retirando aqui então quando você receber ele vem solto a lanterna e o elástico e o outro modelo tinha o elástico e a fixação da mesma forma e eu vi o comentário de muita gente que recebeu dizendo que teve muita dificuldade em fixar o elástico aí quando recebeu a lanterna eu vou passar o procedimento para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade instalando esse elástico é bem simples primeiro você vai passar aqui o elástico pela essa abertura que tem no suporte e vai empurrar ele até lá em cima empurrou até o máximo você vai segurar com o dedo aqui né e vai esticar esse elástico e ele já encaixa aqui na primeira extremidade na outra lateral mesma coisa vamos passar aqui o elástico vamos esticar ele para cima e depois vamos esticar o elástico e ele já encaixa bem simples e fácil ele já está instalado se você quiser retirar aí tem uma forma diferente você dobra o elástico pelo meio e ele passa aqui pela extremidade e o outro lado a mesma coisa dobra ele pelo meio e ele já passa pela extremidade e aí você já está com o elástico instalado bem simples e fácil para você não ter nenhum tipo de dificuldade quando você receber certo? se vocês gostaram desse vídeo dê um like para ajudar nosso canal se você ainda não é inscrito só clica aqui para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão breve teremos mais novidades um grande abraço a todos e até mais Tchau Tchau